Atingiu o número 1 no top álbuns e no top artistas do Music Box. Conquistou os lugares de pódio na tabela do iTunes e no top da RFM. Anselmo Ralph, o cantor angolano com maior sucesso na Europa, fechou o ano de 2013 apresentando o seu novo álbum A Dor do Cupido. Com milhares de CDs vendidos, esteve em concerto nos dias 5 de dezembro no Campo Queno em Lisboa, 6 no pavilhão Rosa Mota no Porto, no dia 7 de dezembro no pavilhão Multidesportos de Coimbra e finalmente a 8 de dezembro no pavilhão do Sporting Clube Farense. A oportunidade não só de conhecer o novo álbum de Anselmo Ralph, mas também de ouvir e dançar ao som dos sucessos. Curtição, Está Difícil ou Não Me Toca, entre muitos outros, trouxe ao pavilhão do Farense milhares de espectadores que lutaram o recinto. Melissa Duriana, do Mais Gizomba, esteve connosco nesta grande festa e fez reportagem. Hoje, dia 8 de dezembro, o artista do Momento, Anselmo Ralph, está no pavilhão do Farense a mostrar o seu novo CD, A Dor do Cupido. O que é que esperam do concerto esta noite? Sinceramente, é assim, eu gosto mesmo muito das músicas dele. Este novo álbum é um pouco diferente, as músicas são mais calminhas e eu gosto daquelas... Por isso estou à espera em que ele toque algumas das antigas, para ver se anima aqui um pouco a gente, porque só calminhas, não sei. Se puderes falar com ele, o que é que lhe dirias? Eu acho que agora estou-me para olhar para ele, que não sei o que é que eu ia dizer. Está bom, muito obrigada. Boa noite e bom concerto. Obrigada, digo, obrigada. O que esperam do concerto esta noite? Positivo, um balanço positivo. Primeira vez que estamos a ver, espero sair daqui satisfeita. Tem alguma música favorita do Anselmo ou não? Não, gosto de todas. Esperamos que seja um bom concerto, já que é a primeira vez que vim me ver ele. O que é que acham do novo álbum dele, A Dor do Cupido? Acho que é bom. O que é que espera do concerto esta noite? Muito calor humano e muita mulher bonita. Então está a pensar conquistar alguma mulher com as músicas do Anselmo? Não, com as músicas do Anselmo não, com a minha própria maneira de ser, mas logo se vê isso, talvez sim, talvez não, nunca se sabe. As músicas do Anselmo são muito românticas, podem ajudar no clima. Sei, 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 é isso mesmo, mas não vim à procura disso, vim simplesmente ver o convívio, ver tudo, ver caras bonitas, como já lhe disse, e sei lá, se acontecer, acontece. Já conhece as músicas do Anselmo, certo? Não todas, não tenho. Algumas só. Tem alguma favorita? Única... Única mulher? Única mulher, é, tu não é? É, única mulher. Única mulher. Buenas noches. O que espera do concerto? Olá, buenas noches. Venimos desde España e queremos disfrutar de La Quizomba, que em Malaga não há muita, todavía, e estamos deseando bailar e saltar. Anselmo, o que é que esperas deste concerto? Tenho muitas boas expectativas no concerto, vamos lá ver se vai-se cumprir essas boas expectativas. Tu estás no top da RFM, o que é que tu achas disso? Qual é o teu sentimento? Para mim é aquilo, eu acho que em tops, em prémios, isso quem faz, quem nos põe nos tops, quem nos faz ganhar prémios, os dichos de ouro e por aí fora, é muito dependente dos fãs e das pessoas que consomem o meu trabalho, neste caso. E então, este, o sentimento que me vem à alma é definitivamente gratidão a todas essas pessoas que têm contribuído para o meu sucesso. Porque acredito que não foi a música, simplesmente a música e o nome que puseram-me no top da Rádio RFM, mas sim as pessoas que votaram, as pessoas que pediram e pronto, só tenho que agradecer e continuar a trabalhar para essas pessoas. Bom, temos aqui um convidado especial para o concerto do Anselmo Ralf, Chita Finha. Tem sido uma experiência única, inesquecível, formidável. O Anselmo é um artista que, independentemente de eu também ser artista, eu sou fã do trabalho dele. Fizemos uma música nova que é o próprio Wii, que graças a Deus tem estado a ter a recepção desejada e tem graças que é uma quizomba, já agora. A Kizomé é que está namorada. Também, exato. E pronto, então, ele decidiu dar aquele empurrão com o meu irmão, né? E estamos aqui, e está sempre bom e fixe. Mais Algarve. Do Sotavento ao Barlavento. O Algarve. No mundo.